Olha, essa música que a gente vai fazer agora, a gente dedica a todos os namorados, a todos os casais apaixonados que tem um amor à distância. Mais de mil quilômetros de distância, dois mil, três mil, ou como é esse caso aqui, que um coração tá em São Paulo e o outro lá na Europa, na Espanha e em Madrid. Segura, Madrid. Música de Fernando Sorocaba. Que saudade, amor. Estou sabendo que ele é Espanha, tudo é lindo. Você me deixou. E aqui dentro o meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Música de Fernando Sorocaba. Música de Fernando Sorocaba. Música de Fernando Sorocaba. Música de Fernando Sorocaba. Música de Fernando Sorocaba.